O presidente argentino, Javier Milley, denunciou nesta terça-feira o que considerou a agenda ideológica das Nações Unidas e acusou a entidade de ser governada por burocratas internacionais. Milley discursou na Assembleia Geral em Nova Iorque, no qual se distanciou do Pacto para o Futuro, adotado no domingo por 193 países. Uma organização que foi originalmente concebida como um escudo para proteger os humanos se transformou em um leviatã com vários tentáculos que busca decidir não apenas o que cada Estado-nação deve fazer, mas também como todos os cidadãos do mundo devem viver. Assim, passamos de uma organização que buscava a paz para uma que impõe sua agenda ideológica a seus membros em relação a uma miríade de questões que afetam a vida humana em sociedade. O Pacto para o Futuro da Humanidade inclui 56 medidas para enfrentar os maiores desafios dos tempos atuais. Esses desafios vão desde a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a arquitetura financeira global, a manutenção da paz e as mudanças climáticas, até questões mais inovadoras, como a inteligência artificial. O Pacto também tem a oposição de países como Rússia, Venezuela e Nicarágua. O Pacto também tem a oposição de países como Rússia, Venezuela e Nicarágua. O Pacto também tem a oposição de países como Rússia, Venezuela e Nicarágua. O Pacto também tem a oposição de países como Rússia, Venezuela e Nicarágua.